Quais são as propostas que podem receber a proposta de alcança ao Orçamento? Muito bom dia, senhores jornalistas. Muito obrigado pela vossa presença. O Partido Socialista quer dar conta pública das propostas que vai apresentar relativamente ao Orçamento de Estado. Nós consideramos que esta proposta de Orçamento de Estado constitui e revela e conduz ao empobrecimento dos portugueses. É um Orçamento que insiste numa política de pobreza, desigualdades sociais, de recessão, de degradação social e, por essa via até, de fragilização democrática. Este Orçamento de Estado é um Orçamento não reformável. É um Orçamento não reformável porque insiste numa política orçamental de austeridade que já deu e provou os seus resultados. Empurra o país para a recessão e para o desemprego. As medidas de austeridade são medidas que conduzem não a uma dívida cada vez mais agravada, que não para de subir. As consequências sociais deste Orçamento são, como disse, de acentuação da pobreza, em particular para os mais idosos, dificuldades para as famílias e para as empresas e, por isso, o Partido Socialista acha que este é um mau Orçamento. É um Orçamento que não resolve nenhum dos problemas da economia, da sociedade, da vida comunitária em Portugal. E, nesse sentido, vai apresentar um conjunto de propostas para um Orçamento mau e reformável, mas, sobretudo, com o objetivo de sinalizar algumas pistas alternativas e que melhorarão, nos limites do irreformável, este Orçamento. Assim, propomos a renovação da cláusula de salvaguarda para o INI, que se mantenha a renovação dessa cláusula de salvaguarda, com vista a evitar um agravamento e a sobrecarga da situação económica das famílias, já muito sobrecarregadas com o aumento do INI verificado em 2013, um prolongamento de seis meses para o suicídio social de desemprego, com vista a favorecer e a minorar a situação dos desempregados e das pessoas com menos recursos. Visa também e apresenta uma proposta, que já foi dada nota pública, noutras circunstâncias, pelo Secretário-Geral do Partido Socialista, com vista a um pagamento do Estado, das dívidas do Estado, sobretudo para favorecer a liquidez das micro e pequenas e médias empresas, 3 mil milhões de euros, a redução do IVA da restauração, de 23% para 13%, com as consequências sociais e empresariais que se conhece, a redução para metade do IRC, para os lucros até 12.500 euros, com vista a favorecer ainda as pequenas e médias empresas, um conjunto de medidas que têm vista prioridade à educação e à ciência, no sentido de consagrar regras mais justas para a qualificação dos quadros docentes das universidades, e repor e corrigir um erro orçamental que reduziu em cerca de 40 milhões de euros as disponibilidades financeiras das universidades e politécnicos, e tem depois um conjunto de medidas e de propostas, esparsas, mas muito precisas, que têm a ver com a eliminação das isenções do IMI, e sobretudo, e desde logo, criar regras que acabem com a isenção da taxação, sobretudo dos lucros provenientes dos paraísos fiscais, a taxação das parcerias público-privadas, que o Governo no ano passado rejeitou, invocando uma renegociação que afinal se concluiu que aumentou em 19% dos encargos do Estado no período, e aumentará no período do ano anterior, e este objetivo é para 2014-2018, e ainda uma proposta e uma regra, tendo em vista a regular aquilo que deveria ser feito pelo Governo. Há muito que é parar com o processo de privatizações no sentido de uma regulação da Lei Quadro das Privatizações. Em suma, estes são um conjunto de propostas, várias, que serão agora explicitadas pelo meu colega e membro da direção do Grupo Parlamentar, Pedro Marques, que tem um objetivo que é muito preciso. Este é um orçamento de empobrecimento não reformável, como foi dito, mas nós quisemos sinalizar com estas medidas o apoio aos setores sociais mais carenciados, evitar esta lógica de empobrecimento que é o traço marcante deste orçamento, favorecer as empresas, as famílias, e naturalmente criar situações de justiça social e de criar condições para o crescimento e o emprego, permitindo que as pequenas e médias empresas, sobretudo, tivessem uma liquidez capaz de dar resposta às suas necessidades mais prementes. As nossas medidas são umas medidas de justiça, equidade e rigor articulado com o crescimento. Eu pedi ao Pedro o favor de explicitar o conjunto de propostas que nós temos elencadas e que justificam e merecem ser explicitadas nos seus pormenores essenciais. Muito obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Queria detalhar um pouco mais algumas das propostas. Desde logo... A renovação da cláusula de salvaguarda em IMI é uma proposta com enorme impacto social porque ela tem um duplo alcance. Tem, por um lado, o propósito de manter e estabelecer para o IMI, relativo a 2014, o valor de 75 euros como valor máximo, digamos, de acréscimo de pagamento em relação ao ano anterior, mas também, e é muito importante que isto seja referido, relativamente aos imóveis cuja avaliação, no âmbito da avaliação geral, essa avaliação só ocorreu no ano de 2013, esses imóveis ficavam desprotegidos em termos de cláusula de salvaguarda que esteve em vigor até agora. A cláusula de salvaguarda que esteve em vigor até agora só abrangia os imóveis que tinham sido avaliados até 2012 de modo completo. Os imóveis avaliados em 2013 teriam os seus acréscimos se existisse cláusula de salvaguarda e o Governo rejeitou a manutenção dessa cláusula de salvaguarda nos três anos seguintes, ou seja, 2013, 2014 e 2015. Se a proposta do PS for aprovada, esses imóveis avaliados em 2013 também terão salvaguardado um aumento, digamos, gradual do IMI e não um aumento exponencial. Esta é uma proposta importante num momento em que as famílias, para além do enorme aumento de impostos, vão ser objeto de cortes muito grandes nos seus rendimentos, pensionistas, funcionários públicos, outros portugueses. A manutenção desta cláusula de salvaguarda, a definição dos 75 euros para 2014 nos imóveis anteriormente avaliados e a manutenção de uma cláusula de salvaguarda para os imóveis avaliados em 2013 é muito importante para não haver aqui um aumento exponencial do pagamento deste imposto por parte das famílias. No âmbito destas propostas dirigidas a tentar minorar, se é que é mais ou menos possível, a situação social agravada em 2014, a proposta de novamente, vamos fazê-la novamente, esperamos que o Governo por uma vez a aprove, de prorrogação do subsídio social de desemprego. Esta proposta, porquê a prorrogação do subsídio social de desemprego? Já explicámos isto ao Governo, que tem estado insensível a esta questão. É que há muitas pessoas, como sabem, a ficar desempregadas, mas há muitas pessoas que estão a terminar as suas prestações de desemprego. Ficaram já desempregadas no passado e estão a terminar o período a que têm direito de prestação de desemprego. A verdade é que o mercado de trabalho, neste momento, não oferece condições para o regresso ao emprego destas milhares e milhares de portugueses. Pois bem, para este número de portugueses consideramos desejável que haja uma prorrogação, pelo menos por seis meses, do seu subsídio social de desemprego, que é aquilo a seguir ao qual não há outra prestação de desemprego e é aquilo que é apenas atribuído aos portugueses em situação de maior carência de recursos. Depois, do ponto de vista económico, mais uma vez, como disse o líder parlamentar, estas são propostas, obviamente, que não transformam estruturalmente este orçamento, é impossível transformar estruturalmente este orçamento porque ele não é reformável, mas há aqui sinais que se podem dar à economia e sinais importantes. Desde logo, o pagamento das dívidas do Estado às empresas, ainda agora há dias, o FMI, por exemplo, como se recordam, veio reconhecer que o Estado não consegue, o Governo, apesar desta lei de compromissos que foi feita só para a Troika Ver, como nós dissemos na altura, não consegue controlar o acréscimo dos compromissos em atraso, falou-nos o FMI em cerca de 300 milhões de euros, por exemplo, de atrasos novos na saúde, só para dar um exemplo, a verdade é que a estimativa existente, aliás, do próprio Governo, é que existem cerca de 3 mil milhões de euros de dívidas às pequenas e médias empresas. Nós consideramos que é possível canalizar uma parte dos fundos que ficaram disponíveis da recapitalização da banca e não utilizados para este pagamento das dívidas do Estado às empresas, ou então utilizar o sistema de confirming, que é um sistema que, digamos, tem um mecanismo de tesouraria através de um banco, poderia ser a Caixa Geral de Depósitos, mas que, no fundo, é um mecanismo que garante o pagamento atempado das dívidas às empresas por parte do Estado. Também o IVA da restauração, é sabido que provocou este aumento do IVA da restauração em concomitância com um corte brutal de rendimentos aos portugueses e com o aumento de impostos, provocou milhares e milhares de desempregados e falências neste setor, voltamos a propor, insistimos numa proposta que não é inovadora, mas é porque o problema também não é inovador. O problema está aí há dois anos e está a provocar milhares e milhares de falências e desemprego e nós continuamos a achar que foi um grande erro não tomar a decisão, ou melhor, ter tomado a decisão de aumentar o IVA e teimosia do Governo em não voltar a reduzi-lo depois destas consequências. Mantemos as nossas propostas de prioridade. Há redução, se há margem para isso, então há redução do IRC, mas para as pequenas e médias empresas, em particular para as muito pequenas empresas, a ideia de reduzir para metade o IRC nas muito pequenas empresas, é preciso clarificar em qualquer caso que esta proposta, como as outras propostas em IRC, estão no pacote, digamos que está em discussão na especialidade em IRC, mas nós reiteramos que ela deve ser abordada de um modo integrado com as outras que dirigimos para favorecer as pequenas e médias empresas e não a prioridade à redução do IRC das muito grandes empresas, como o Governo tem feito. Uma prioridade também, naturalmente, às qualificações, em particular à ciência, ao ensino superior, a reposição de um corte injustificado e desastrado do Governo de cerca de 40 milhões de euros nos orçamentos das universidades e dos politécnicos, que lhe chamam um erro. Nós, até agora, não vimos o Governo a assumir que era um erro porque não vimos a correção desse suposto erro. Esperamos que ele aconteça e fazemos a proposta exatamente nesse sentido. Para que as nossas propostas tenham, como sabem, é um princípio que temos adotado, neutralidade orçamental, há aqui um pedido de esforço a alguns setores em particular que achamos que é justo pedir esse esforço adicional a estes setores. Em particular, a taxa sobre as parcerias público-privadas. Já apresentámos esta proposta no ano de transato. Esta proposta destina-se a pedir um esforço desde logo ao setor financiador das parcerias público-privadas, pedindo 20% desses fluxos financeiros no âmbito do financiamento e toda a rentabilidade acima da taxa contratada que existe em cada uma das parcerias público-privadas. Podemos recuperar aqui mais ou menos 120 milhões de euros, 120 a 150 milhões de euros para o Estado com esta taxa. O Governo rejeitou no ano de transato com o argumento que estava a proceder a negociações que dariam uma poupança maior para o Estado. O que nós sabemos é que as supostas negociações ocorridas durante este ano aumentaram, comparando o Orçamento de 2013 com o Orçamento de 2014, 19% dos encargos das PPPs para o período dos anos mais próximos entre 2014 e 2018. Portanto, essa suposta negociação que daria uma grande poupança deu, afinal, um aumento de 19% desses encargos no período mais imediato que é o período de 2014-2018. Portanto, mantemos, achamos que se deve manter claramente a nossa proposta. Também, a revogação permanente, a revogação integral dos benefícios fiscais aos fundos de investimento imobiliário, mas também a alteração do regime de dupla tributação económica das SGPS, que é um regime que permite aqui uma, se quiser, um planeamento fiscal através do regime das SGPS, em que basta que em algum ponto da cadeia do grupo económico tenha havido alguma tributação, pode ter sido de 1%, para não haver tributação na distribuição às SGPS dos lucros. Isso é inaceitável e nós reiteramos uma proposta de grande justiça nesta matéria. As nossas propostas são neutras do ponto de vista orçamental, melhorariam, pensamos, a situação das famílias em aspectos essenciais dos desempregados que ficam sem subsídios, mas também das famílias que estão a sofrer grandes aumentos do IMI e favoreceriam, desde logo, a situação das pequenas e médias empresas, dando aqui algum estímulo à recuperação da atividade económica, sem o qual não há consolidação apenas à desemprego e mais dívida pública. Muito obrigado, ficaríamos à vosso dispor.